Pula, pula, amarelinha no caminho da alegria Com um pé, depois com dois Na amarelinha somos todos heróis No chão desenha-se uma fila De quadrados, reta ou trilha Giz na mão, sorriso no rosto Vem comigo e tá nesse jogo, é gostoso Pula, pula, amarelinha no caminho da alegria Com um pé, depois com dois Na amarelinha somos todos heróis Joga pedra, escolhe a casa Salta alto, não deixa que ela traia Céu é o limite, temos que alcançar Ir e brincar até o sol, se for sem parar Se for sem parar Pula, pula, amarelinha no caminho da alegria Com um pé, depois com dois Na amarelinha somos todos heróis Se errar não tem problema Na marinha cada tentativa vale a pena Aprendemos juntos, é assim que vai Brincar de amarelinha nos faz feliz demais Pula, pula, amarelinha nos faz feliz demais Pula, pula, amarelinha no caminho da alegria Com um pé, depois com dois Na amarelinha...